Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua cara tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua cara tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Meu cachorro e a sua cara tá chamando É o jacaré no peito, o mundo mulher que é trago O mundo mulher que é trago, o mundo mulher que é trago Jacaré se luta pra ela, chá E o que diz que eu escalto, já tô com a intenção da brava Se tem grita sem saber, vem sem mim Você não tem que ser meus cuidados, amor Fala baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Meu cachorro e a sua dona tá chamando Vem, vem aqui, tá agora um pau mandando, meu cachorri na sua conta chamando